Bora pra jantinha de hoje, gente, que é uma coisa que vocês me pedem demais pra fazer, viu? Comecei triturando o tempero, tem sete dentinhos de alho ali e eu vou usar duas cebolas pequenas. Bastante tempero porque eu vou fazer estrogonofe de carne e o arroz. Eu tava demorando pra fazer essa receita, viu gente? Vocês me pediam demais e eu demorei, né? Porque a carne tá muito cara. E pra fazer estrogonofe eu gosto de usar uma carne assim, um pouquinho mais mole, né? Então, gente, o olho da cara. A minha luz agora é tão forte que nem aparece mais que a água é rosa, vocês viram? Coloquei água pra ferver, pra fazer o arroz e vou começar a purê. Coloquei óleo na panela, tô economizando a minha manteiga porque tá cara também. Coloquei metade do tempero lá e uma colherzinha de sal. O porquinho já avisou que a água tá no ponto, já ferveu. Lembrando que eu uso duas xícaras de água fervendo pra uma de arroz. Só misturar tudo, tampei a panela, deixa fogo baixo, daqui a pouquinho ele tá pronto. Na outra panela eu vou colocar uma colher de manteiga. Depois que derreteu eu coloquei o restante do tempero que a gente já tinha batido. Refoguei bem a cebola, depois que ela tava bem murchinha. Coloquei uns pedacinhos de bacon, gente, que tinha aqui na minha geladeira, assim, só pra dar um saborzinho. E eu tô utilizando 400 gramas de mioro da alcatra pra fazer o estrogonofe, tá? Passei a panela num fogo maior pra ele não juntar muita água. Deixei refogar bem e depois que eu fui colocar os temperos. Aí eu coloquei sal, páprica defumada, alho em pó e chimichurri. Quando ele tava assim, ó, bem sequinho, eu adicionei 200 gramas de champignon, né, o cogumelo. Uma colher de molho inglês. Duas colheres de mostarda. E primeiro eu coloquei três colheres de ketchup, mas depois eu adicionei mais uma. Vocês vão ver aí. Eu experimentei a carne, achei que tava faltando e eu coloquei mais uma colher de ketchup. Usei duas xícaras de creme de leite, porque eu comprei aquela caixa grande de um litro, sabe? Mas aí vocês podem colocar duas caixinhas que tá bom. Arrozinho já tava pronto e agora é só montar o prato. Coloquei o arroz primeiro, como eu sempre faço, bastante estrogonofe, um pouquinho de cebolinha pra enfeitar. E a batata palha, né, gente? Que não pode faltar. Depois que eu adiciono o creme de leite, gente, eu deixo ferver por uns três minutinhos e já desligo, tá? E é isso. Essa foi minha jantinha de hoje.